E aí, gente, ó, vamos fazer aqui a nossa chamada pra quem tá vindo comprar chocotone da Valduto. A partir de agora, quem comprar um chocotone da Valduto vai ter uma surpresa. Olha aqui o chocotone, ó, que maravilha. Esses aqui, tá? Quem comprar um chocotone da Valduto vai comprar um e vai ganhar outro chocotone. Não é pegadinha. É R$14,90 um chocotone? Pega mais um, vai levar dois por R$14,90. Dois chocotones da Valduto por R$14,90. Agora, a dividir agora. Vai levar dois por R$14,90. A promoção começou com oferta muito legal, já foi super pegado, mostrando que vende barato. Dois chocotones da Valduto por R$14,90. Começou a promoção. Vem pra cá, é agora. Dois. Gente, vamos ver. R$14,90. Corre, 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 corre. A promoção tá também. Dois chocotones da Valduto. A promoção também. E o chocotone Balduco. Dois chocotones da Valduto por R$14,90. Olha só, olha que loucura. Dois chocotones da Valduto por R$14,90. Começou. Dois chocotones da Valduto por R$14,90. Olha que promoção legal. Quem quer chocotone Balduco? Vai levar dois chocotones por R$14,90. Não adianta porque a concorrência não vai vender nesse valor. De frutinha? Não. De frutinha tem, dá pano. Dois por R$9,90. E dois chocotones da Valduto por R$14,90. Dois chocotones da Valduto por R$14,90. Valduto por R$14,90. Dois chocotones da Valduto por R$14,90. Dois chocotones da Valduto por R$14,90. E é bem o Guila, hein? Você que está chegando agora, olha só essa bolsa térmica que você vai ganhar. Quem comprar um peru, ganha essa bolsa. Quem comprar um chestre também ganha essa bolsa. Uma linda bolsa térmica para você de presente aqui no Japão Supermercado. E o melhor de tudo, paga metade do preço que está na etiqueta no peru e no chestre tradicional. Muito bom, muito legal, hein, gente? Melhor que isso, olha, não existe a promoção do Japão. Vem pra cá, aproveite. Só aqui você tem economia de verdade. Olha o chaveiro, olha o chaveiro. Está aparecendo mais um modelo? Você viu? Está aberto lá? Isso aí, tem que trabalhar, né? Está bom, né?